... Better Call Saul Season 3 From the get go, guys Em termos técnicos esta serie é espetacular Há planos, há trabalho de camera Há ideias que foram transmitidas de certa forma que são absolutamente fenomenais e são transmitidas de maneira muito melhor e muito mais sólida que muitos filmes. Há uma situação em específico que uma personagem adormece ao volante e a maneira como eles fizeram aquilo é absolutamente amazing. Aliás, eu já adormeci uma vez depois de 4 casamentos seguidos e é aquele film que foi tão bem transmitido para quem não sabe Better Call Solomon é um spin-off de Breaking Bad que fica muito aquém de Breaking Bad enquanto que a primeira season foi me a segunda e eles descobriram a sua identidade e esta terceira voltou a ser me. Perderam-se imenso nesta season e tivemos os dois irmãos um contra o outro and it took so fucking long write down até ao último episódio it took so fucking long ao ponto em que para mim sempre que apareceu o irmão do Jamie foi da gente foda-se através deste gajo porque era uma personagem que era interessante era uma personagem que era forte e teve um declínio nesta season que foi demasiado mal explorado vamos dizer assim e a meu ver não rendeu de maneira nenhuma pronto como isto é um spin-off tenta demonstrar o que é que muitas das personagens faziam antes de aparecerem em Breaking Bad e obviamente que algumas estão boy-awesomes mesmo boy-awesomes e há outras que simplesmente don't give a shit tipo o irmão do Jamie e há episódios focados só em personagens secundários que são fucking amazing desde drug dealers desde o segurança que nós víamos em Breaking Bad há episódios muito bem explorados como os personagens que são completamente diferentes do Jamie e lá de lá nós sabemos que o Jamie vai passar de advogado para advogado con artist e nós víamos nesta season ele a ser vigarista mas lá está é um processo que está demorando demasiado tempo a me ver eu já queria ver mais vigarizes nesta season e sim tiveste uma ou duas foi muito bem conseguido de grandes cons mas olhem no tempo de gen estão a demorar demasiado tempo para estabelecer uma coisa que nós já sabemos que está estabelecida e tal como Breaking Bad houve um demasiado hype à volta daquilo foi tipo oh meu Deus que era a segunda vinda de Jesus Cristo muito tem acontecido também com esta season e a meu ver não é uma série que atualmente é mediana é Netflix lá está como eu disse em termos de produção é fenomenal mas a história eles têm que escrever aquilo muito melhor porque está a engonhar está a demorar muito tempo para chegar a algum lado e é tipo eu percebo vocês querem esticar a corda querem fazer tipo milk this shit mas ao mesmo tempo you know guys as coisas têm que andar para a frente porque honestly eu vou para uma quarta season vou ver a quarta season que é só para o ano até porque há certas coisas que eu quero saber o que é que vai acontecer porque foi tipo porque esta season tem momentos que são bem tipo alto lá mas se for ao mesmo nível desta eu não vou ver a quinta season porque é tipo eu vejo demasiadas coisas tenho que começar a cortar algumas e o Jimmy como vigarista puxa e é entretenimento mas até lá chegarmos só tem momentos que entretêm portanto é uma série que eu digo assim se vocês adoraram e lateram Breaking Bad vejam obviously caso contrário não há séries melhores aí a cena é que lá está não tem este nível de camera work que é só fenomenal que esta season tem planos mesmo lindíssimos guys lindíssimos portanto é isto guys Breaking Bad portanto é isto guys Better Call Saul season 3 não é boa de maneira nenhuma em termos de produção de camera work é fenomenal mas meh I know guys meh it's not quite there e foda-se Netflix cancela-me sem aceito e não me cancela esta merda porque tem uma legião de fãs maiores e oh meu Deus e não custei tanto enfim questões se não custe o vídeo se não custe o vídeo diz like se gostaria muito bem like e share se inscreva o canal veja mais vídeos pertinho com os amigos eu sou o Frutas é na moto